Bem, mas é pó, é pó trabalho, dizes que eu não sou nada, que não tenho piada, mas eu não me atrapalho, bem, mas é, o padre, o padre me dá respeito, bem, então siga aí! Música Falas mal do fim, gostas de mal dizer, o que é que és assim? Eu gostava de ferir, de chegar-te aí com o leio, armas de uma moda, em cada som de negra, chega-se a te falar, o falas não chega, quase nunca é só assim, a luta do meu desejo, que eu sigo o meu caminho. Música Dizes que eu não sou nada, que não tenho piada, mas eu não me atrapalho, Música Dizes que eu não sou nada, que não tenho piada, mas eu não me atrapalho, Música Música Dizes que eu não sou nada, que não tenho piada, mas eu não me atrapalho, Música Música Falas mal do fim, gostas de mal dizer, o que é que és assim? Eu gostava de saber, desde que canta e falei, andas todo afinar, Música Em cada som de negra, não chega-se a te falar, o falas só não chega, quase nunca é só assim, Música 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 Dizes que eu não sou nada, que não tenho piada, mas eu não me atrapalho, Música Dizes que eu não sou nada Que não tenho piada Mas eu não me atrapalho Vai e vai, rapó Dizes que eu não sou nada Que não tenho piada Atrapalho Vai e vai ser bom trabalho Dizes que eu não sou nada Que não tenho piada Que não tenho piada Mas eu não me atrapalho Vai e vai ser bom trabalho Que não tenho piada Sim Muito bem Bem, vós pagastes o vinhete Para estares sentados Olha, fizeste uma validade Daquelas boas É ou não é? É aqui para dançar Não é para ficar sentados É esse mesmo Bem, então seguimos com música para vocês Põe lá aqui o seu pezinho Vai e vai Vai Música